Aqueles que estiverem na sala estão autorizando a nossa gravação e agora a transmissão pelo YouTube. Nós vamos hoje ter a alegria imensa de receber o professor Jorge Zabud, da PUC de São Paulo, na sala. Então, estão autorizando a nossa gravação para falar sobre um tema interessantíssimo. Eu convidei o professor Jorge Zabud e tive a alegria dele nos receber. Vamos aceitar como fazer essa conversa. E nós estávamos discutindo sobre qual tema o Jorge ia falar. E aí o Jorge Zabud acabou escolhendo um tema, talvez, dos mais interessantes que nós podíamos lhe ouvir. Viu, Jorge? Queria te agradecer por ter escolhido esse tema. É um tema que eu estou muito feliz com a oportunidade de te ouvir falar sobre. Porque eu sei que é um tema que você tem te dedicado há muito tempo. É um tema profundo do ponto de vista da discussão. Estou aqui transformando o Rodrigo em roste para que ele possa admitir as pessoas. Rodrigo, agora está tudo contigo. Então, um tema muito profundo do ponto de vista do debate é da democracia, Jorge. Eu e você temos uma grande preocupação em comum, que é essa preocupação com, afinal de contas, como é que funciona um poder judiciário adequado dentro de uma democracia. E eu acho que esse tema que você trouxe para discutir conosco é um tema importantíssimo para discutir precedentes, para discutir os avanços do sistema de justiça, o retrocesso do sistema de justiça, para discutir democracia, especialmente nessa quadra da história que nós estamos passando. E o professor Joves Abud, então, vai nos falar sobre a gênese da legalidade e da independência judicial. O professor Joves Abud é livre docente, doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino e DP do Distrito Federal, professor de Direito Processual Civil da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, advogado e consultor jurídico. Vou lembrar aqui a todos os colegas que deixem seus microfones fechados, aqueles que quiserem podem deixar suas câmeras abertas, mas os microfones fechados, para que não atrapalhemos a exposição do professor Jorge Zabud. Rodrigo, por favor, feche o microfone da Gabriela Alves. Isso, obrigado. Então, de imediato, para que nós possamos aproveitar o tempo que o professor Jorge Zabud dedicou ao nosso programa de pós-graduação aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, mais uma vez reforçando a alegria de ter conosco o professor Jorge Zabud. Bom, agora sim, então, vou fazer um cumprimento oficial ao meu querido amigo, o professor Hermes Zanetti Júnior, está aqui na turma dele, ao lado dos seus alunos, das suas alunas, voltando, ainda que não presencialmente, mas no ambiente intelectual da Universidade Federal do Espírito Santo, que é uma universidade pela qual eu tenho bastante admiração, carinho, eu tenho grandes amigos que são professores nesta universidade, já estive por numerosas vezes palestrando aí, lecionando, nem lembro quantas foram, é sempre um privilégio poder voltar. E o Zanetti, além de ter sido muito gentil em fazer o convite, ele foi muito gentil em permitir que eu escolhesse o dia, permitiu que eu falasse de uma restrição que eu tenho de horário, eu tenho que terminar aqui no limite das 15 para as 11, 10 para as 11, por conta de um outro compromisso, aí eu tenho que até colocar uma... a vestimenta tradicional, então eu vou fazer uma exposição bastante sucinta, Zanetti, para você poder comentar e eventualmente aproveitar a presença de todo mundo, e eles poderem fazer alguma interação, caso queiram, é claro, comigo. Esse é o tema que eu posso depois mandar para o Zanetti, saiu um artigo na ré, porque não é um artigo, na verdade, eu escrevi muito sucintamente sobre esse tema, porque foi o tópico sorteado para a minha prova escrita da Livro Docência. E aí a Didi pediu para eu publicar a prova escrita, aí na prova escrita eu fiz só alguns ajustes formais, uma revisão de vírgulas e consegui mencionar as notas, que na prova escrita eu não mencionei o nome dos autores, eu falava só em relação ao autor textualmente. Mas para quem quiser, a bibliografia principal sobre esse tema, ela está nesse livro aqui, que é a própria Livro Docência, depois mais publicada, mais devidamente explorada, aqui para vocês. Hoje, acho que tem só um microfone aberto, Zanetti, se puder fechar, só para que para mim dá um duplo, já fechou, obrigado. Acho que foi o Rodrigo, o Rodrigo está nos auxiliando aqui, muito obrigado, Rodrigo. Vamos lá. Eu vou fazer uma exposição, ela está muito embasada principalmente naquele que talvez seja o maior historiador da história do direito, se me permite essa construção bastante pleonástica, que é o Michael Stolleis. O Stolleis era um historiador, ele era um jurista, ele faleceu muito recentemente, e ele é aquele que alguns autores chamavam de polímata. O termo polímata, principalmente para os alemães, é dado para aquele professor que extrapola o saber da área dele, ele é, no caso, o direito, e ele é uma referência, inclusive, para a história, para a filosofia política. Stolleis é um desses grandes autores, como foi Kelsen também, um grande polímata. Aliás, quem gosta do termo, tem um livro que se chama Polímata, de Peter Burke, para quem gosta dessa questão aí, mas não tem a ver com a nossa aula, só fica com uma referência aí, porque eu usei essa expressão. Qual é uma das grandes teses na revisão historiográfica de Stolleis? Ele vai dizer assim, quando nós, numa democracia constitucional, falamos de separação de poderes, obviamente a gente se refere a Montesquieu, mas ele diz, Montesquieu fala muito pouco, ou diz muito pouco, do que é a noção de separação de poderes, ou do que é a noção de estrutura de poderes, no sistema de uma democracia constitucional, construída ao final do século XIX, consolidada no século XX, e desafiada pelo século XXI. Então ele vai dizer assim, por quê? Porque ele diz assim, nós fazemos uma releitura de Montesquieu para o padrão atual, desconhecendo a realidade e o que Montesquieu tinha como estrutura de governo, como estrutura burocrática, para escrever o que ele fazia à época. Então, o que Stolleis diz? Ele diz que a nossa separação de poderes, com as suas particularidades, com as suas dicioncrasias, com as suas diferenças em relação ao modelo americano, para o modelo europeu, ele diz assim, olha, compreender a separação de poderes, que não é a de Montesquieu, a de Montesquieu, e eu vou te explicar parte disso hoje, é a compreensão da ideia. A chave do que ele queria pesquisar ali, ele não queria analisar Montesquieu, é que ao estudar Montesquieu, ele dizia, é completamente insuficiente ou precário para a gente entender a transição do Rule of the King para o Rule of Law, ou seja, que marca o direito e a modernidade. Um dos grandes desafios de Stolleis ao longo da vida foi fazer essa relação modernidade e direito na visão de um jurista historiador. Então, ele vai dizer assim, como que eu saio do absolutismo para a ideia de Rule of Law, para a ideia de Estado democrático e direito ou democracia constitucional, mas contemporaneamente? Ele vai dizer, olha, você existia, o absolutismo, principalmente nos seus extertores, o absolutismo conhecia uma separação de poderes. Montesquieu escreve, antes do reinado dos grandes absolutistas, o absolutismo tinha decisões judiciais, no absolutismo, Stolleis diz, havia um uso rudimentar de uma noção de precedentes, havia uma aplicação de uma noção rudimentar de legislação, Stolleis vai dizer assim, por que é tão marcante uma diferença do direito que a gente conhece hoje para o direito que a gente tinha no absolutismo? E aí ele vai dizer, há uma trinca de coisas que é determinante nessa mudança. Quais seriam essas três grandes coisas? E aí ele se dedica a explicar paulatinamente isso. Ele diz, essas três coisas que não existiam na época de Montesquieu, claramente, e marcam o que é independência judicial hoje e o que seria uma noção de separação de poderes. Então ele vai dizer, as três coisas são iluminismo, contratualismo e revolução francesa. esses três fatores, esses três movimentos, esses três segmentos de pensamento foram cruciais para definir o direito contemporâneo e, consequentemente, são cruciais para definir o direito condicional e esses aspectos. e isso o Zanetti sabe muito bem, porque eu li boa parte da obra do Zanetti e eu sei que ele tem essa, ele faz essa leitura bastante bem capacitada. Mas, assim, bem resumidamente, por que contratualismo? Estola diz. Contratualismo, e isso, aqui, eu sei que vocês já são alunos mais cacifados, vocês não cometem esse erro, mas, se vocês pararem para pensar, esse é um erro que acontece. o contratualismo, muitas vezes, numa leitura político-jurídica brasileira, ele é tratado com muito desdém, porque a gente, eu cansei de participar de debates que as pessoas diziam, mas, ah, o contratualismo, onde você imagina que as pessoas se reúnem, fazem um contrato social. Enfim, nenhum contratualista acreditava nisso. Essa é uma leitura caricata do que é o contratualismo. Por que o contratualismo, hoje, não é tão genial quanto foi no passado? Porque a gente dá como legado, sem perceber, algo que o contratualismo nos deu, que é o quê? Secularização do poder. Quando você pensa, por que que os contratualistas surgem, e o grande contratualista é Hobbes, ainda que no período temporal anterior a isso, os contratualistas, eles começam, a ideia do contratualismo é, como eu dessacralizo a noção de poder? Eu secularizo o poder, e sem secularização de poder, eu não tenho modernidade, eu não tenho Estado, eu não tenho burocracia, e eu não tenho o direito que eu conheço hoje. Então, o contratualismo é a construção de um fundamento não metafísico, no sentido metafísico, sacral, litúrgico, para fundamentação do poder, e para fundamentação, então, do próprio direito, porque poder e direito vão se misturando, né, ao longo do tempo, e depois eles disputam na modernidade uma estrutura de controle. Mas aí é um outro capítulo de debate, mas, então, o contratualismo é, sem contratualismo, o Stolas vai dizer, eu não dessacralizava o poder, e sem a dessacralização do poder, não tem a independência dos três poderes, como a gente conhece hoje, hoje. Eu posso ter uma diferenciação de função, olha, uma estrutura do poder julga, uma estrutura do poder legisla e uma estrutura do poder executa. O que o contratualismo faz? Ele deixa que essas três funções não sejam exercidas mais em nome de Deus. Deus aqui, em nome do soberano. Você tinha essa diferenciação funcional? Se vocês lerem Weber, vocês vão notar isso também. Por que que Weber tem aquele entusiasmo naquilo que ele produz? Porque Weber consegue sistematizar o conceito de Estado profissional e Estado de burocracia porque alguém lá atrás dessacralizou a noção de poder. Então, o primeiro pilar dessa ideia tão bem colocada foi o contratualismo. Depois, a noção de iluminismo. Por que o iluminismo? Porque se eu dessacralizo o poder via contratualismo, esse poder, obrigatoriamente, ele não pode ser soberano. soberano no sentido de the king can do no wrong. Ou seja, da ideia de que não há uma contraprestação na ideia soberano-súdito. E aí, o iluminismo, por isso que o constitucionalismo, ele bebe muito no iluminismo, no liberalismo político, constitucionalismo contemporâneo que a gente trabalha tanto. Por quê? Porque a função do constitucionalismo é, antes de tudo, o quê? Racionalizar e controlar o poder. Não existe constitucionalismo que não seja funcionalizado para racionalizar e controlar o poder. Essa é a grande função do constitucionalismo. Por isso que você identifica, quando alguém não é um constitucionalista, não por divergências eletivas, mas você identifica qual é alguém que é inimigo do constitucionalismo quando se defende, por exemplo, forças armadas como poder moderador. Isso quebra uma noção de racionalização de poder. Isso é tudo menos constitucionalismo. Isso é golpismo. Eu escrevi isso na Folha de São Paulo. Então, isso não é uma fofoca aqui, Zanetti, é só para contextualizar com o que a gente diz aqui em aula. e o terceiro item, o terceiro elemento dessa trinca que estola diz, tem outros elementos, mas esses são os três preponderantes. Estou simplificando muito o pensamento bastante complexo do autor para uma questão de tempo e a gente poder aqui interagir. Se eu sair daqui tendo apresentado estolas para vocês, para quem não conhece, já estou bastante satisfeito. Acho que já é um autor que impacta na vida de qualquer pesquisador ou pesquisador. E o terceiro ponto é a Revolução Francesa. Por quê? Porque a Revolução Francesa, na visão de estolas, ela não cria a lei como fonte do direito, ela cria a noção de legalidade universal como fonte do direito. A lei como conhecemos hoje, a lei como o professor Zanetti escreve, a lei que vocês estudam, quando a gente fala princípio da legalidade, essa ideia de lei universal correspondente como o produto de um sufrágio universal para o povo e pelo povo, isso é um legado pós-Revolução Francesa. Isso é um legado da Revolução Francesa. Então, legalidade, por isso, Montesquieu, Stolz, ele diz, não há como você trabalhar a noção de separação de poderes de Montesquieu contemporaneamente, pura e simplesmente, porque quando Montesquieu fala de lei, não é a lei que a gente trata hoje. Como quando Aristóteles fala de democracia, não é a democracia que a gente trata hoje. O Stolz, como historiador, ele diz, são erros metodológicos quando você não trabalha exatamente, quando você faz um importe atemporal de um conceito sem entender como ele se aplicava naquela ocasião. Isso é bastante, é bastante interessante, por quê? Porque ele vai, a partir daí, Stolz vai começar a demonstrar a noção de judiciário como um poder independente. O judiciário como um poder independente é o último dos três poderes a adquirir essa, entre aspas, independência. Por quê? Porque enquanto essas três coisas não se consolidaram, existiam juízes. E o Stolz, ele faz esse trabalho historiográfico. Na grande parte dos estados, à época, da unidade estatal que existia à época, os juízes decidiam os conflitos à luz de uma lei de relação existente. Só que esses juízes decidiam os conflitos e isso aparecia até em boa parte das decisões, mesmo depois quando não aparecia, isso estava implícito. O juiz decidia em nome do soberano. Em nome do soberano, aqui o nosso soberano é o Zanetti, não é hoje? Então, em nome do Zanetti, o direito se interpreta assim para esse caso concreto. E qual que era o problema ali? Juízes eram um braço do Estado, do Estado soberano. Então, até que se popularizou muitas vezes depois a expressão nobreza de Toga, na época da Revolução Francesa, porque juízes eram longa-manos do rei. Ainda que ele tivesse uma diferenciação funcional clara, porque ele julgava um conflito, onde já existia muito despotismo esclarecido que assim era, ele julgava em nome do rei. Consequentemente, esses juízes, o tempo todo, eles estavam à mercê de uma noção de referê-les latir ou numa noção de remoção política. Juízes poderiam ser removidos, demitidos ou ter a sua decisão deseficaciada, para homenagear uma expressão, um neologismo pontesiano, elas poderiam ser deseficaciadas por vontade do soberano. Então, essas três coisas, a Revolução Francesa, contratualismo e iluminismo, ao instituir a noção de legalidade universal, ao dessacralizar o poder e ao criar um sistema de pensamento que racionaliza esse poder, esse poder tem que estar sob controle. Para ele estar sob controle, ele não pode controlar o controlador. Então, o que o Stolag vai dizer? A evolução do absolutismo para o rule of law tem como ponto nodal a construção de uma ideia de independência judicial. Então, ele vai dizer, no rule of law não há soberano. Há três quase soberanos. O executivo não é soberano porque ele está sob a ege da lei e da Constituição. O legislativo não é soberano porque ele está sob controle do Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional também não é soberano porque, apesar de controlar o ato dos demais poderes, ele está vinculado a uma noção de legalidade universal. Mas, para que o juiz pudesse controlar os outros dois poderes e ser um quase soberano, esse juiz não poderia mais ou não deveria mais poder ser demitido pura e simplesmente ou ter a sua decisão controlada pelo Executivo em última instância. E aí surge a noção de independência judicial. E ela é positivada onde, primeiro, na Constituição de Weimar, que é, junto com a Constituição mexicana, a grande Constituição, o modelo das Constituições do século XX e XXI. A Constituição de Weimar, não sei se vocês sabem, ela previa noções como, não com essa expressão, tá, em alemão, mas noções como função social da propriedade, pluripartidarismo, liberdade de expressão, direitos sociais. Claro que a Constituição de Weimar, ela é destruída, o projeto de Weimar é destruído pelo nacionalsocialismo, mas também, isso é um outro capítulo que gosta muito dessa bibliografia, esse livro, eu trabalho bastante essa temática. E aí, ponto fundamental, então, os juízes são independentes e a Histola diz, só que hoje, como a gente dá por barato que os juízes são independentes, qual que é o grande problema? Nós esquecemos por que os juízes são independentes numa democracia, por que eles se tornaram independentes? Juízes não se tornaram independentes numa democracia para julgarem discricionariamente ou politicamente sem o controle do soberano, executivo. Juízes se tornam independentes para soberanamente interpretarem o direito sem sofrerem sanções políticas para tanto. E aí, para que isso ocorresse, a História vai dizer, eu tenho que criar uma ideia de que o direito controla o direito. E aí surge a estruturação positivista do que? De cadeias recursais. Como eu controlo o juiz? Eu controlo o juiz dentro do próprio judiciário. Então, um tribunal controla um juiz e um tribunal superior pode controlar um tribunal inferior. É o direito controlando o direito, não é uma atuação externa suspendendo aquela decisão. e essa noção de direito controlar o próprio direito, o que o Stollers vai dizer, esse é o sustentáculo de uma ideia de rule of law, porque é o sustentáculo para o que muitos autores chamam de paradigma da autonomia. Por que o direito vale? O direito vale porque ele é o próprio direito. E como que o direito controla o direito? por seus mecanismos internos e aí depois por sua diferenciação linguística funcional definindo o que é lícito e o que é ilícito. Quando o direito começa a definir o que é político e o que não é político, ele se corrompe em práticas ativistas. E quando há uma pressão errônea ou equivocada dos demais poderes em relação ao direito, você tem o que? Uma quebra do sustentáculo da democracia constitucional. Então, o seu executivo age jogando uma pressão de ruptura em relação ao judiciário, eu tenho um problema de quebra de democracia constitucionais que é o que acontece na Polônia. Eu tenho um livro de um polonês bastante interessante que eu passo para vocês como Regimes Executivos de Caris Autocrático. O primeiro ataque ele faz nunca é o legislativo, é ao judiciário. Porque o judiciário é o controle. E com todos os desacertos que a gente possa apontar eventualmente para o Supremo Tribunal Federal, é fato é que na democracia a Constituição Brasileira, o Supremo acerta muito mais do que erra e hoje ele é parte significativa de um ataque institucional organizado por segmentos políticos que reverberam numa parte da sociedade sem se entender exatamente porquê. mas voltando aqui a Stoller. Então, o que o Stoller quer dizer, ele busca demonstrar é juízes se tornam independentes porque isso é uma isso é uma preemência da estruturação do que nós conhecemos como democracia aos constitucionais. Mas eles não se tornam independentes para agirem politicamente, eles se tornam independentes para aí ele tem uma expressão, juízes são livres numa democracia para não sofrerem pressões políticas dos demais poderes, mas para serem escravos de um direito democraticamente produzido. Então, juízes não se tornam livres para serem agentes políticos, juízes se tornam, e o Brasil conheceu muitas operações em que juízes se tornaram agentes políticos. Aliás, não precisa nem ser uma análise jurídica para dizer isso, eles se candidatam politicamente hoje. Isso vale para o Ministério Público também. Que talvez tenha uma das razões que chegou o Brasil nesse estado da arte contemporânea. Mas enfim, ou seja, e aí, porque o que que eu esqueço, e aqui o Zanetti eu sei que ele gosta muito desse tema e ele vai muito bem. Então, quando a gente juízes são independentes numa democracia, não significa que eles julguem como querem, por isso, é do sistema constitucional e democrático juízes estarem vinculados à Constituição, à legalidade, juízes não poderem ignorar precedentes. Isso não atenta contra a independência dos juízes. Isso é um traço distintivo do que é independência judicial. Enfim, aí já é 10 e 25, acho que eu falei até mais do que eu queria, porque eu queria só era dar esse, eu só queria realmente ir no Buzilis desses dois pontos. Aí tem muita outra bibliografia que ajuda a esclarecer para o aluno que gosta dessa transição. Você tem Stoller, você tem Reuters, você tem Cantorovics, para quem gosta, quem gosta de uma forma um pouco mais ampla, tem Ruizinga, noturno da Idade Média, enfim. Aqui é só uma passagem, porque por mais que seja muito óbvio depois que a gente lê Stoller, eu nunca vi um autor explicar essa transição. Primeiro, todos os autores que eu conheço, o autor que explica essa transição com muito mais detalhes é Stoller. E essa ideia, e veja, ele está dizendo, a independência judicial é um componente crucial para uma democracia constitucional, mas Ruiz não são independentes para fazerem o que quiserem, porque senão eles perdem a legitimidade do controle. E aí você quebra a noção de quase soberano para os três poderes. Então, quem gosta de separação de poderes, leiam Stoller. A separação de poderes que a gente precisa hoje, que as democracias constitucionais trabalham, não é necessariamente a separação de poderes de Montesquieu. Não porque Montesquieu não é um autor genial, fundamental e um clássico, porque Montesquieu escreve numa estrutura que não existe Estado, não existe noção de legalidade e não existe a noção de direito corrigindo o próprio direito como código funcionalmente linguístico distinto. Então, não cobremos de um autor uma solução da qual teria sido impossível que ele pensasse. Queridos Anete, essa seria a minha fala e fico aqui para ouvir as considerações de vocês e eventualmente fazer algum esclarecimento, complementar com alguma pergunta, enfim, reitero a alegria de ter sido convidado para estar aqui com vocês. Parabéns, Jorge, não podia ser diferente, a gente estava realmente com uma grande expectativa desse debate pela importância desse tipo de reflexão. Acho que nunca, como antes, ter ideias claras sobre esse ponto foi tão importante para a manutenção da democracia. Acho que o papel que o poder judiciário, como o poder exerce, depende muito exatamente da compreensão de seus próprios limites dentro de uma democracia constitucional. Esse é o ponto e acho que você nos trouxe bastante alimento para a alma para que a gente possa discutir em profundidade esse tema. é claro que eu fiz várias anotações, tenho várias questões, mas já li o teu Direito Constitucional Pós-Moderno, acho um livro muito interessante, recomendo a todos a leitura desse livro em que o Jorge Zabud defendeu a livre docência e é um livro imprescindível para essas ideias que ele está trazendo aqui para o nosso debate. Se você puder me mandar esse texto da Repro, Jorge, eu vou compartilhar com todos que estão aqui assistindo e vou, inclusive, divulgar lá no meu canal do Telegram junto com a tua fala de hoje. Tem muitas coisas que nós poderíamos discutir sobre a tua exposição que eu acho que nos permitiriam aprofundar um pouco com as ideias. Mas eu estou pensando assim, como iniciar esse debate? Porque são problemas sérios, problemas densos e, ao mesmo tempo, muito contemporâneos e que tocam os nossos sentimentos e as nossas emoções. Eu, há algum tempo, abandonei a expressão ativismo judicial como uma expressão positiva, porque percebi da dificuldade que nós teríamos de justificar essa ideia de ativismo judicial do ponto de vista teórico. Então, eu tenho reconstruído meus próprios escritos sobre esse tema mostrando que ativismo judicial é sempre negativo, porque ativismo onde ele ocorre é ativismo, na verdade, da lei e da Constituição. É, na verdade, uma garantia dos direitos fundamentais, é, na verdade, uma consequência da atividade que o poder judiciário deve exercer por estar limitado ao direito. Assim como eu tenho falado muito que a discricionalidade judicial é um dever poder e, portanto, o juiz não é livre para decidir o que ele gostaria, não é uma questão de conveniência e oportunidade, mas presentes os requisitos, vamos falar que, por exemplo, de tutela provisória, é um tema de direito processual, presentes os requisitos não cabe ao juiz não deferir a tutela provisória. Então, essas ideias têm, na verdade, um contexto em que nós estamos discutindo o pós-positivismo como um controle da discricionalidade deixada pelo positivismo. E o papel dessa discussão hoje, que foi uma virada que o Duor quem trouxe, mas depois a Alex de uma perspectiva analítica acabou aprofundando. E o controle da atividade do poder judicial é essencial para que a gente possa preservar essas noções dentro de uma democracia. A minha primeira provocação para ti é exatamente sobre o tema dessa disciplina do nosso mestrado, que é uma disciplina sobre precedentes. Uma discussão que eu tive com o professor Luiz Ferraioli durante muito tempo, eu acabei adotando a postura do professor Luiz Ferraioli no sentido de de que o direito tem que ser tendencialmente cognitivo e que, portanto, existe um direito que nos vincula e é sobre isso que você falou. Mas eu discuti com o Ferraioli um certo espelhamento que a gente tem entre as tradições de civil law e de comum law. por quê? Porque o positivismo como o law autoriza uma teoria constitutiva do direito. Enquanto o positivismo paleo-juste-positivismo no civil law autoriza uma teoria declaratória do direito. Então, há um espelhamento como uma imagem refletida ao contrário. E a minha pergunta para ti, justamente partindo dessa questão, é qual é o papel da autoridade de uma suprema corte na conformação desse modelo tendencialmente cognitivo do direito? Ela está vinculada ao direito, mas ela também reconstrói o ordenamento jurídico em determinados momentos. Em determinados momentos, por exemplo, com democracias autoritárias, onde a suprema corte acaba representando uma garantia contra-majoritária para que as próprias regras da democracia não levem à falência da democracia. Então, qual é o papel de uma suprema corte na reconstrução e na imposição de limites de direito aos demais poderes? Essa é a pergunta para ti, para a gente iniciar o nosso debate. Vamos lá, Zanete, como toda boa pergunta, ela vem com a parte da resposta correta em relação a ela. E eu não vou dar a resposta que você mereceria para tentar conseguir dar mais alguma resposta, porque senão a minha resposta para eu dar do jeito que eu gostaria, ela ficaria muito longa. O que eu posso dizer é que mês que vem saiu um livro meu sobre ativismo e a função do supremo na democracia. Mês que vem, já está com o PDF aprovado, tudo bonitinho, e o título do livro é Ativismo Judicial Dois Pontos. O risco de se transformar o Supremo Tribunal Federal em inimigo ficcional da sociedade. Porque, nada obstante, eu, desde sempre, ser crítico ao ativismo judicial, hoje, eu entendo que uma parcela da extrema direita capturou esse discurso de crítica ao ativismo judicial e busca ele para pressionar o Supremo justamente pelas razões erradas. Justamente porque o Supremo foi um tribunal que historicamente protegeu, historicamente não, recentemente, tem protegido minorias garantidas de direitos fundamentais e outros temas que, aí, a pretexto disso, se vai naquilo que é o erro. O Supremo, se pegar meu livro, eu falo dezenas de decisões que eu considerei que foram ativistas do ponto de vista judicial. Agora, fato é, Supremo Tribunal Federal, cortes supremas, tribunais supremos, cortes constitucionais, a nomenclatura que se quiser dá a isso, numa democracia constitucional, eles têm uma posição extremamente estratégica. Extremamente estratégica. Porque eles são, em última instância, a instância máxima de guardiã da democracia. Inclusive, eles têm a prerrogativa de raporúdico. essa noção é muito difícil trabalhar em democracias constitucionais sem uma noção de supremacia judicial. Essa supremacia judicial pode gerar ativismo em algum momento, mas me parece que, do ponto de vista institucional, o risco de ruptura de ativismo judicial é extremamente baixo, com todo respeito. Ou expressões, ditadura do judiciário, em termos de Suprema Corte, eu acho muito complicado. O risco do judiciário para a democracia é quando o judiciário é capturado por segmentos políticos. E isso é o que fez a derrocada de Weimar. Leia o Hitler. Isso o Brasil viu, principalmente, via Lava Jato. Lava Jato foi um projeto político capturado por um determinado segmento que exacerbou o punitivismo. Teve corrupção, deveria ter sido punido. Agora, os efeitos são desastrosos. Os efeitos são desastrosos. O efeito foi criminalizar a política, eleger, talvez, a pior representatividade política que nós tivemos atualmente. E, três, destruiu setores de infraestrutura completamente estratégicos. para recuperar o quê? Quatro, cinco, seis bi? Que fosse 20. Porque também os números são meio assoprados. Enfim, então, nesse aspecto. Tem um livro, Zanetti, eu acho que nunca foi traduzido. É um livro que se chama Fragilist Democracies, escrito por Samuel Isaacaroff, Isaacaroff. Porque o Isaacaroff, a tese dele no livro é demonstrar, porque, assim, ele parte de uma tese central para muitos debates americanos, porque tem muita gente nos Estados Unidos que também discorda disso que eu falei, da ideia de suprimação judicial. Mas ele parte de uma ideia muito forte que é tribunais superiores são extremamente estratégicos na defesa das democracias constitucionais. Mas ele diz mais, a tese dele é democracias frágeis são as democracias mais recentes, e aí ele vai focar a análise dele em Colômbia, Brasil, África do Sul, que são, vamos dizer assim, genericamente democracias mais frágeis, menos institucionais. Ele vai dizer, ali é mais ainda estratégico, estratégico, é mais ainda estratégico. Por quê? Porque a noção de governo e oposição só se justifica. Veja, isso, os filósofos falam o tempo todo. Por que eu tenho governo e oposição numa democracia? Porque a oposição sempre acredita que, eventualmente, se ela for vitoriosa, as regras do jogo asseguram que ela torne esse governo, e aí o governo vira oposição, e assim sucessivamente. quem é o grande garantidor dessas manutenção e troca das regras de jogo e democracias frágeis? É o judiciário. Por isso, como se desestabiliza as democracias constitucionais frágeis? Bata no judiciário. O livro do polonês que eu falei é o Sadurski. Você fizer a leitura do livro do Sadurski, você vai achar que ele está escrevendo sobre ataques ao TSE no Brasil. E me perdoem, eu sou extremamente democrático no controle, eu aceito divergências políticas profundas, mas eu trago para esses temas do contemporâneo porque não faz sentido o constitucionalismo ser explicado e associado da realidade. O constitucionalismo é vivência. O constitucionalismo é o que constitui uma relação Estado-sociedade como uma unidade só na promoção do bem comum para as pessoas. Então, e os temas do constitucionalismo de forma alguma estão apartados. Eu falei que ia ser curto e não consegui, Zanetti. E também não fui do longo como eu gostaria de ter sido. Mas foi muito preciso. Foi muito preciso. Foi muito preciso. Muito obrigado. Realmente era a questão, acho que a gente precisa aprofundar. Vai ficar aí a oportunidade de voltar outras vezes. Eu vou abrir a palavra aqui, Jorge, para a gente ver se a gente consegue aproveitar os próximos seis minutos que você ainda tem conosco. Para o Ricardo, o Benete fazer uma pergunta que já levantou a mão e talvez para outra pessoa fazer uma pergunta. Não sei se você responde as duas juntos, que é assim que você controlar melhor o seu tempo. Ricardo, por favor, seja direto, em breve, para a gente poder aproveitar o tempo, professor Jorge. Bom dia. Agradecer, professor Ernst, por ter traído o professor Jorge. Excelente explanação. Eu concordei com diversos temas. Vou tentar ser bem direto. O professor Jorge, ele trouxe a expressão que o direito controla o direito, chamou de cadeias reforçais, certo? Eu queria saber a correlação dessa nomenclatura com o sistema de freios e contrapesos que foi trago lá pelo constituinte originário na Constituição de 88. Porque, assim, eu concordo com todo esse risco que nós estamos vivendo e com toda a exposição do professor Jorge. Mas, no entanto, eu não consigo vislumbrar, conforme o poder constituinte originário foi construído, apenas um controle interno sobre o poder judiciário. Porque, nos excessos, a meu ver, e até a forma com que o poder constituinte originário foi escrito, a Constituição de 88, a gente não pode abandonar a ideia de freios e contrapesos de, em casos de abuso, é óbvio, um poder interferir no outro. Aí, eu queria entender onde isso se relaciona, essa ideia de cadeias reforçais, de direito controlando o direito, com a soberania dos judiciários e o sistema de freios e contrapesos. Excelente pergunta, Ricardo. Anete, eu respondo rápido e abro para o Guilherme. Pronto, perfeito. Pode ser. Junta a minha pergunta, professores. A minha pergunta se encaixa no nome do Ricardo, eu só queria ouvir um pouquinho o seu professor Abud, acerca da noção de accountability, a responsabilidade dos juízes frente ao dever de bem aplicar o direito. Eles são independentes frente aos demais poderes, porém, dentro da estrutura legislativa, eles são escravos, como expressão do próprio professor, como que isso se encaixa e como que isso seria viabilizado na prática. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Eu agradeço a pergunta do Guilherme e do Ricardo e realmente uma complementa a outra. Ricardo, os poderes um controlam o outro. O poder judiciário é controlável pelos demais poderes em diversas ordens. A nomeação da Suprema Corte é do Executivo, avalizada ou não pelo Legislativo. Só uma expressão. Dois, quando eu falo que não há a cadeia recursal é fonte principal do controle, é porque os demais poderes não podem controlar essa decisão. E o Supremo Tribunal Federal na Democracia Constitucional Brasileira pode errar político no sentido da decisão, não do tema. No sentido da decisão, não do tema. Quero dar um exemplo? Veja, é uma falácia sem fim o que estão querendo fazer agora de mudar a Constituição para dizer que, olha, o Legislativo pode controlar a decisão do Supremo. Na verdade, o Legislativo é soberano, para legislar. O Supremo declara inconstitucional a lei da vaquejada. O que o Legislativo fez? Emendou e constitucionalizou a vaquejada. E, eventualmente, o Supremo pode vir a ser provocado e, eventualmente, fazer esse controle e o Legislativo... Esse é o diálogo dos demais... Essa é a noção de quase soberana. Agora, não dá. É para o Executivo querer auditar o TSE. Não dá para o Executivo ou o Legislativo fazer uma pressão em como o Supremo julga um habeas corpus. faça a pressão institucional. Legisle. Então, existe... O que a gente tem... Nós... Nós não podemos fazer essa faixa. A sociedade pode, eventualmente, cair nessa faixa. Nós não podemos fazer. Que é o quê? É achar que há uma ditadura do Judiciário via Supremo. Não que não há problema de ativismo judicial no Brasil. E o problema do ativismo judicial no Brasil, o grande problema é que ele não está principalmente no Supremo. Ele está em primeira instância. nos HCs que são denegados, nas formas como são determinadas as prisões, que aí o Supremo reproduz muitas vezes esse padrão. Isso existe. Agora, isso é uma parcela muito pequena do que é o Judiciário brasileiro, que é um Judiciário pouco estruturado em diversos aspectos, e que há, se a gente olhar nos últimos anos, há um movimento de precarização das carreiras, que eu acho extremamente problemático. Eu sou um cara 100% de iniciativa privada. Então, essas coisas, elas estão ligadas. Elas estão ligadas entre si. Então, esse é um grande aspecto. Eu poderia falar muito mais. Agora, como controlar o Supremo? Você controla o Supremo melhorando a legislação, fazendo a crítica institucional. O Supremo, eu defendo o paradigma da proceduralização, eu defendo a questão do acordo, o diálogo constitucional. Tudo isso está dentro das regras do jogo. Você não pode querer interferir no Supremo dizendo que as forças armadas são poder moderador. Não existe democracia como poder moderador. Quando teve no Brasil é porque exatamente não era democracia. Aí, a gente não está falando de técnicas de controle, legisferenda ou não. Isso, para o direito constitucional, ele tem uma expressão. Isso é golpismo. Isso é solapar democracia condicional. É isso que é uma parte do meu discurso que eu escrevo, não só em livros, eu escrevo em jornais falando isso. E é um ponto fundamental. Tem um texto que saiu agora, não agora, alguns meses, meu com o meu querido amigo Silvio Almeida, a gente fala dos desafios do Supremo. Veja que os desafios do Supremo são grandes. Mas veja como o que tem sido feito em relação ao discurso de ataque ao Supremo é justamente para inviabilizar aqueles três grandes desafios que a gente coloca lá, dentre os quais a questão, a defesa e a luta contra o racismo no Brasil. E aí, o Guilherme, Guilherme, dimensão da accountability, não existe democracia constitucional sem accountability. Até no meu nível de democracia eu falo que é um dos elementos estruturantes dessa noção. E aí, a gente tem que aperfeiçoar o mecanismo de accountability. E o Brasil, no judiciário, ele é deficitário extremamente, seja numa atuação de corrigedoria, naquilo que seria uma contabilidade administrativa funcional, seja naquilo que eu falo, o Zanetti fala, numa ideia, vou usar uma expressão ampla, mas ela diz a mesma coisa, numa ideia de trabalhar a teoria da decisão. Se juízes são independentes politicamente, mas não legalmente, que é isso que a gente, que eu quis demonstrar aqui, eu tenho que aperfeiçoar como esses juízes julgam, como eles motivam, como eles trabalham as fontes do direito, limites semânticos, limites linguísticos, e a correção mais bem qualificada disso mediante cadeias recursais. E aí, em última instância, mas isso deu uma aula só para a gente falar disso, como os tribunais superiores são funcionalmente estratégicos nessa correção. Por isso, eu sempre digo que o Supremo, nesse aspecto, vai melhor do que o STJ em como ele entende a função da reclamação. Mas essa é uma das dimensões, tem várias coisas, eu falo muito disso no processo constitucional brasileiro, mas, enfim, também a tua pergunta era bastante complexa, eu fui muito sucinto para trazer pelo menos algum elemento. Certo, Jeanette? Muito obrigado, Jorge. Bom, nosso tempo acabou, né? Tu tens o teu compromisso, Edilson, tinha uma pergunta aqui, Edilson, mas nós vamos cumprir aqui o combinado com o professor Jorge, só que nós vamos pedir, assim, abrir a palavra para te fazer a tua despedida, mas vamos pedir uma confirmação, que tu volta para que nós possamos discutir isso, talvez numa próxima oportunidade e em mais profundidade a gente possa discutir esses tantos temas que tu levantou hoje e que foram muito do nosso agrado debater contigo. Quer fazer suas considerações finais? Claro, primeiro, Edilson, desculpa, me manda no Instagram, eu respondo, manda um direct lá que eu respondo o e-mail, o que você quiser, e foi um prazer estar aqui com todos vocês, agradeço muito as perguntas, o carinho de vocês mantiveram a câmera aberta e para a gente dando aula online, isso é muito positivo, então quero abraçar aí cada um de vocês e eu volto, eu volto, Zanetti, aí quando eu voltar a gente faz só, eu volto só para responder perguntas, só para debater, eu nem apresento, a gente fica aí uma hora respondendo, porque os temas do Zanetti são os mesmos temas que eu tenho interesse, a gente pesquisa áreas muito comuns, então eu vou gostar de debater tudo que vocês estiverem aí pesquisando, então meu afetoso abraço para vocês, Zanetti, para todo mundo aí que acompanhou a gente nessa manhã. Muito, muito obrigado, Jorge, foi uma alegria te ter conosco, esperamos aí o lançamento do livro sobre o ativismo judicial com bastante ansiedade, assim que o livro for lançado, quem sabe a gente então faz um debate sobre o livro, nós lemos o livro antes e fazemos esse debate conjuntos. Um abraço forte, amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.